Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, como vocês viram o título aí, o vídeo de hoje eu vou tentar mostrar para vocês as minhas suculentas de uma forma que geralmente eu não mostro, né? Assim, eu vou tentar ser mais detalhista, vou mostrar mais detalhes no geral de todas elas com calma, né? Para você que gosta de curtir as belezinhas e não tem pressa, né pessoal? Espero que vocês curtem a vantagem e a coloração. Olha a minha Frida Kahlo, pessoal, ela está linda demais. Ela começou agora a ganhar muita cor, está vermelhinha nas pontas. Está um espetáculo de suculenta e dá gosto de ver, né? Então, às vezes eu estou observando elas e sempre lembro de vocês, né? Eu falo, vou gravar assim, da forma que eu estou vendo aqui, calmamente, olhando todos os detalhes e eu gosto sempre de estar admirando elas dessa forma, né? Então, eu vou mostrar para vocês da forma que eu gosto de ver, né? Nem sempre eu tenho tempo para admirar elas assim, mas quando eu vou, eu tiro um tempinho, eu gosto de estar olhando elas dessa forma. Olha que cor, né? Às vezes, a gente com uma pressa do dia a dia, a gente olha por cima, né? Ou então, quando está caçando probleminha. Mas quando a gente tem um tempinho para olhar assim, olha que coisa perfeita, olha que roseta linda, pessoal, com duas mudinhas, uma de cada lado. Olha essa cor, ela está bem estressadinha, então ela está bem fechada, com uma cor bem intensa, bem bonita. Olha essa gavóide aqui na frente, que coisa mais que roseta linda, pessoal. Olha, nossa, eu molhei elas agora de manhã, caprichadamente, né? Molhei, molhei muito mesmo. Hoje foi dia daquela rega intensa para molhar mesmo. Nós estamos no outono, mas o substrato está secando bastante, então eu preciso de bastante rega, rega moderada, assim, espaçada, né? Mas quando eu rego, eu rego bastante até escorrer. Depois eu fico vários dias sem molhar. Aqui está a minha Graptoveria Lulu, toda linda. Está manchadinha assim porque ela está molhada, mas ela não é manchada, não. Ela está com mudinhas, ela está bem bonita, está desenvolvendo bem. Já estou com vários filhotinhos dela por folhas, depois eu vou mostrar para vocês em outro vídeo. Essa outra aqui, que me fugiu o nome agora, mas olha que cor que ela está. Está cheia de mudinhas por baixo. Tirei folhinhas dela também, mas ainda não brotaram. Mas olha a cor. Eu quis, nesse vídeo, pessoal, mostrar as cores, os detalhes, né? Para vocês admirarem, para quem está começando agora, não conhece suculentas. Pena que eu não vou lembrar o nome de cada uma delas. O ideal seria que eu lembrasse e falasse o nome para vocês. Mas me perdoem aí, pessoal, porque quem já me conhece aqui sabe, né? Tem nomes que eu não gravo e outros eu já sei, né? Essa daqui, por exemplo, essa é a Panther Frius. Já tenho ela há um tempão. Tem várias delas. Olha que cor que ela é. Ela é vinho. Bem bonita. Essa outra aqui, que tem essa roseta toda ondulada, é a minha camisole. Essa daqui é a... Deixa eu ver se eu vou lembrar o nome dela agora. Silver Star. Entonceradinha. Olha que linda que ela é. Está com duas mudas, né? Essa aqui. Já me falaram o nome dela, mas eu não lembro. Eu só sei que é linda. A bacia está cheia, com cor linda. Olha essa cor dessas duas rosetinhas do lado. E isso é que me encanta. Está maravilhosa. Essa aqui eu acho que é a Pinterprite. Não sei, não tem certeza. O Pinterprite. Se eu não pronunciei certo, também vocês me perdoem. Essa eu não sei quem é. Nunca soube quem é. Ela tem uma rosetinha bem pequena. Essa outra aqui, pessoal, olha só. Ela é uma echevelha bem pequenininha. Está com duas mudinhas ao redor. E a rosetinha dela é bem pequena. Aí eu não sei se ela é assim mesmo. Ou se é uma muda que está dando muda, né? Tem que aguardar aqui para ver. Essa aqui é uma lútea. Aquela lútea escura, né? Aquela bem preta. Eu tenho as duas. Eu tenho a verde e tenho essa. Está ganhando cor agora. Tem essas grandonas aqui também. Estão verdes e não vai ganhar coloração. Essas são um tom só um pouquinho amarelado. Levemente rosado. Mas ela não chega a ganhar cor mesmo, não. Só fica com a cor mais acentuada, né? Essa aqui é uma una espanhola, que está perfeita demais. Está uma planta de dar gosto de ver. Vou mostrar para vocês aqui nos mínimos detalhes para vocês verem. E outra coisa que eu gosto muito. E eu sei que muitas de vocês aí também amam ver essas gotículas de água nas folhas. Isso é uma joia, não é? Olha, eu acho isso aqui encantador, pessoal. Nossa, eu fico assim, admirada. Dá vontade de pegar no colo. Olha que perfeição. As gotinhas de água, essas bordas vermelhas, esse tom verde azulado, né? É uma coisa... Essa planta é lindíssima. Todas elas... Tem umas que estão agora começando o desenvolvimento. Estava muito estressada, muito fechadinha, né? Mas está desenvolvendo. Essas clarinhas assim que tem pruína. A pruína também, né? Pessoal, aproveitando para dar dicas para quem está iniciando aí. Nunca toque nessa parte, né? Essa parte branquinha que tem por cima, né? Das rosetas. Tem essa parte branquinha. Se tocar nessa parte branquinha, vai tirar a pruína. Manchando a pruína, ela não volta. Então, a gente não pode ficar tocando nas folhas das suculentas. Evitar sempre tocar, né? Principalmente quando a gente chega para ver as suculentas das outras pessoas, né? Muita gente vê e fala, nossa, que linda. E a mão já vai, né? Não tem problema pegar. Mas as que tem pruína, não deve pegar. Porque vai manchar e a pruína não volta. E quem tem uma suculenta com pruína vai ficar muito chateado de você manchar a suculenta dele, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de tocar nas suculentas. Todas essas aqui, essa aqui é Milky Way. A Milky Way também tem pruína. E ela também mancha. Tem umas que não tem. Então, elas são mais tranquilas. Você pode tocar. Mas essas assim, com essa camada serosa, esbranquiçada, se você tocar nela, acabou, né? E a pessoa não vai gostar. Já aconteceu comigo. Nossa, eu fiquei assim, sabe? A gente fica meio sem ação, né? Porque a gente fala, não toca. Se a gente fala que não toca, a pessoa acha que a gente é chato. Mas não é questão disso. É questão que a planta vai ficar feia, né? E a pruína, ela não existe à toa. A pruína, ela existe como forma de proteção mesmo. Olha que lindeza, pessoal. A minha Dark Vader está linda demais. Ela está maravilhosa. A minha calha argêntia está linda. Mas aqui, a que está destacando mais mesmo é a Dark Vader. Está linda. Toda linda, com a cor bonita demais. Vou mostrar para vocês do outro lado aqui, ó. Olha as pontas dela virada para cima. Olha, é uma joia. Muito linda. Essa bacia de Paula também, eu plantei recentemente, fiz decapitação. Por isso que ela ainda está machucadinha, está vendo? As flores ainda não estão viçosas mesmo, aquela planta bonita. Porque ela foi decapitada. Mas já está desenvolvendo, né? Aqui tem a Hot Chocolate. Tem umas outras aqui que eu não sei o nome. Agora também não vou lembrar. Mas o importante é que elas estão lindas, com a coloração maravilhosa. E no momento que eu rego, assim, ó. E é o momento que eu tiro para admirar elas. Nossa, eu gosto demais de molhar elas. Quando eu vejo a chuva caindo intensamente sobre elas, é lógico que eu fico, assim, apreensiva, né? E fico com medo de apodrecer. Mas quando eu sei que o substrato está torrado, precisa de água e eu jogo água, nossa, a sensação é muito boa. Olha a minha goiabinha, pessoal. Essa goiabinha aqui é escandalosa de linda. Ela é fantástica. É uma das suculentas mais lindas. Eu vou encerrando meu vídeo e vou passeando aqui com algumas suculentas aqui para mostrar para vocês. Claro que não dá para mostrar nem a metade, porque senão o vídeo fica muito longo, né? E tem pessoas que não gostam de vídeo muito longo. Mas assim, ó, dá para vocês verem as cores, né? Aqui o meu Sedum, esse gorduchinho aqui, o obeso. Ele tem as folhinhas bem gordinhas, bem interessantes. Francesco Baldi também está com uma cor incrível. Olha essa cor. O Francesco Baldi está um espetáculo de planta. Ele é lindo demais, né, pessoal? Eu vou encerrando aqui, então, no meu Sedum Bronze. Para vocês verem aí a bacia de Sedum Bronze maravilhosa. Que está todo bronzeado, literalmente. Lindo demais. Olha as gotinhas de água. Coisa mais linda, né, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se você gostou, deixa um joinha para mim. Compartilhem meus vídeos com quem vocês conhecem aí, que gosta de suculenta. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.